Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu e eu não sei se você faz parte desse grupo, mas uma pesquisa recente mostrou que 74% da população brasileira é gamer, é gamer, ou seja, 3 em cada 4 pessoas usam celulares, videogames ou computadores pra jogar. E esse hábito pode até parecer inofensivo, mas o que pouca gente pensa é que se a jogatina for feita de uma maneira irresponsável, ela pode trazer consequências graves pra saúde dessas pessoas e ela pode, inclusive, se tornar um vício. Recentemente, o vício em jogos eletrônicos foi oficialmente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um distúrbio psicológico. Esse problema entrou pra lista de doenças com o nome de Gaming Disorder, ou seja, um distúrbio do jogador ou um distúrbio do jogo. E além dos danos psicológicos, obviamente que o vício em jogos pode trazer várias consequências físicas pro corpo humano. Inclusive, recentemente circulou por aí uma notícia do caso de uma jovem de 21 anos que depois de sentir dores nos ossos e dificuldade pra andar, foi diagnosticado com osteoporose. Esse jovem jogava 18 horas por dia, além de tomar 3 litros de Coca-Cola durante a jogatina todos os dias. E aí, meu amigo e minha amiga, não tem osso que aguente uma vida dessa. Pensando nessas consequências, os pesquisadores criaram uma representação visual de como um viciado em jogos pode parecer depois de 20 anos vivendo a rotina gamer. É, depois de 20 anos, como é que essa pessoa iria se parecer? O modelo, chamado de Michael, foi criado pra conscientizar as pessoas sobre esse problema. Pra projetar o Michael, os pesquisadores usaram relatórios de organizações como a Organização Mundial da Saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Dentro desses relatórios, eles investigaram os potenciais efeitos do estilo de vida de um gamer no corpo humano. Eles levaram em conta os impactos físicos de permanecer sentado em uma cadeira, em ambientes fechados e olhando pra uma tela. Depois a equipe trabalhou com animadores e artistas pra criar o Michael. E hoje eu vou mostrar pra você algumas características desse modelo. Bora começar pela cabeça. O uso excessivo de fones de ouvido por anos pode causar uma deformação no crânio, já que a pressão constante que eles causam na cabeça vai formando uma reentrância no local. O Michael também tem olhos vermelhos, causados pela fadiga ocular digital, que é um problema que acontece depois de períodos prolongados de exposição às telas. Ela causa irritação e vermelhidão nos olhos, além de deixar a visão turva e prejudicar a capacidade de focar. Outra característica nessa região são as olheiras marcantes, que são provocadas pela falta de sodo. Outro detalhe interessante é em relação à vitamina D, que é essencial pra nossa saúde. E uma das funções dessa vitamina é estimular o crescimento dos folículos capilares. Mas como boa parte dela é absorvida pela exposição ao sol, o nosso futuro jogador certamente vai estar carente dessa vitamina. E aí é tiro e queda pra ocorrer. A queda de cabelo, né? Mais queda do que tiro, porque o crescimento de novos fios acaba sendo interrompido. Também vale lembrar que vários estudos já demonstraram que a falta de vitamina D no organismo tem correlação com casos de depressão. Então, inclusive, essa falta de vitamina D do corpo pode afetar muito a saúde mental do jogador. Outro detalhe é que como os gamers passam períodos prolongados sentados em posições desconfortáveis, sem alongamentos ou exercícios de neutralização da posição errada, eles podem acabar ficando com corcunda e ombros arredondados. Esse problema pode começar como uma dorzinha no pescoço, que se estende pras mãos e pras costas. Essas tensões, elas vão criando uma curvatura no pescoço, que é a famosa corcunda. Outro problema que pode ser causado por longos períodos sentados são os tornozelos inchados. Quando os músculos ficam inativos por muito tempo, o sangue não circula corretamente. E isso faz com que ocorra um acúmulo de sangue e fluidos na região do tornozelo. E é exatamente por isso que eles ficam inchados. Essa falta de circulação sanguínea em algumas regiões, principalmente na região da perna, pode causar varicoses, que são aqueles vazinhos roxos ou avermelhados que aparecem pela pele. Também no Michael, as mãos e os punhos foram lugares extremamente afetados. O gamer do futuro tem uma condição conhecida como polegar dos jogadores. Ou seja, quando você pressiona os tendões do polegar ou do dedo anelar por longos períodos de tempo, eles podem ficar tão inflamados ao ponto de causar dor e uma sensação de travamento ao tentar endireitar ou dobrar esse dedo. Além de afetar os dedos, esse hábito também pode afetar as unhas. A onicólise é quando a unha se solta da sua base e muitas vezes ela é causada por trauma repetitivo, como bater as unhas em um teclado ou num controle. Esses movimentos repetitivos e o uso excessivo do mouse e teclado também podem causar a nintendinite, que é uma inflamação de um ou mais tendões da região do pulso. Isso também pode provocar a síndrome do túnel do carpo, que é uma condição que causa fraqueza e dor nos nervos da abdução palmar. E, infelizmente, nos períodos intensos de jogo, a nutrição correta muitas vezes acaba sendo deixada de lado, sendo substituída por alimentos calóricos, açucarados e sem os nutrientes necessários. Ao longo dos anos, isso pode causar obesidade e também deficiência vitamínica. E é por causa dessas deficiências que o Michael tem a pele tão pálida. E, assim, se você gosta de um joguinho, gosta de um joguinho e está preocupadão, saiba que existem várias formas de reduzir os danos. A primeira dica que eu te dou é investir em uma cadeira decente. É, isso aqui é uma cadeira decente. Geralmente cadeiras decentes são mais caras, mas quanto vale a sua saúde? Eu tenho essa cadeira bacanona? Bota aí a cadeira bacanona aí, ó. Porque, justamente, eu fico muito tempo sentado. E, com essa cadeira, eu consigo sentar de forma correta e amenizo as dores nas minhas costas. E eu fico sentado porque eu trabalho, não porque eu gosto de jogar. Eu já joguei videogame em uma época da minha vida assim. Agora eu vou ser cancelado pelos gamers. Eu acho videogame perda de tempo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar que o primo é de fazer porrada de você. Cara, você joga, tá de boa. A vida é sua. Eu tô falando o que eu acho pra mim. Então, porque se eu jogar, eu vicio. Eu entro na aventura e não saio mais. E aí, o que que acontecia? Depois de um tempo, eu olhava lá e fiquei 70 horas jogando aquele jogo. Aí eu falei, cara, essas 70 horas, se eu transferisse isso pra leitura, pra projetos, o quanto eu não conseguiria evoluir na minha vida. Então, por isso que hoje eu considero videogame perda de tempo de vida mesmo, né? A vida dá pra fazer muito mais coisa legal do que ficar sentado vivendo uma história virtual numa tela, né? O mundo está aí pra ser aproveitado e vivido, até porque a vida é uma só e ganhamos a dádiva dessa vida. E tendo uma cadeirinha bacana, eu nem tô fazendo propaganda dessa cadeira aqui. Aliás, poderia até ser uma propaganda, né? Receber uma cadeirinha dessa, mas enfim. Mas usando uma cadeira que te permita sentar adequadamente, você também evita aquela corcunda do futuro. No meio das sessões de jogos, você pode se levantar e se alongar, pra lubrificar as articulações. Também é legal você deixar o monitor numa altura correta, ter uma iluminação mais uniforme da sala em que você joga. De vez em quando, descansar os seus olhos, fazendo o quê? Fazendo pausas entre as sessões de jogos. E a dica que eu dou pra você descansar os seus olhos é, na pausa, não vá pegar o seu celular, porque aí você continua forçando os seus olhos. O ideal é você ficar olhando pra uma paisagem, pra algo que está mais longe, né? Olha pro céu, óbvio, não vai ficar olhando direto pro sol pra não queimar teus olhos, né, ô demônio? Você pode olhar, tipo aqui, eu tenho morros aqui do lado, ó. Então eu fico olhando pros morros, ó, como eles são lindos, e assim eu consigo descansar os meus olhos. Além disso, é sempre bom lembrar que uma dieta equilibrada, sono e exposição à luz solar, não vai só te ajudar com a sua saúde não, mas também vai te ajudar no seu desempenho dentro do jogo. Isso porque, se você estiver bem nutrido, você vai conseguir tomar melhores decisões, se concentrar mais, porque dormiu legal, e ter muito mais energia pra fazer as ações específicas dentro do jogo. Maravilha! E você, hein? Faz parte dos 74% da população que é gamer, 74%. É muita gente jogando videogame, é muita gente anestesiada pela diversão instantânea, pelo prazer fácil. Hoje eu tô um pouco... humor depressivo. Maravilha! Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, no mais, obviamente, desistar que é sempre um prazer estar aqui com vocês, deixar aquele like pra valorizar o profissional da educação, no mais, um grande abraço, tchau! Tchau!